E aí Vai GG, solta aí, quarta-feira Uou, vamos começar com a energia boa 6 horas e 40 minutos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência Continua participando, tá? Continua participando comigo aqui No 993276649 993276649 Enche a tela aqui, garoto, vai! Solta aí, Marquinho, enche a tela Esse é o nosso número aqui pra você interagir conosco Tem as nossas redes sociais aí, ó Aí embaixo, pode ligar, pode participar Dos 6 horas notícias Você fala aqui direto comigo, tá? 993276649 Se quiser gravar um vídeo, mostrar aí como é que tá a situação na sua rua No seu bairro O que que tá tirando a paz do sossego dos moradores Manda pra mim Manda pra esse número aí que a gente põe na tela Traz aqui a sua demanda e busca aí Uma solução mais rápida possível junto às autoridades Agora 6h41, vem pra mim aqui, Marquinho Vem pra mim, solta a sirene aí, GG Porque uma operação policial Foi deflagrada nessa terça-feira Pra tentar conter crimes de homicídios Que aconteceram nos últimos dias aqui em Manaus Samara Maciel traz os detalhes aqui na tela do 6 horas A primeira fase da Operação Tentáculos foi realizada no bairro Novo Aleixo Com dois pontos de fiscalização Agora, no momento, está sendo realizado duas operações Uma aqui e outra em outro local E pela parte da tarde e à noite, estendendo pela madrugada Nós temos outros 30 pontos A polícia tem como alvo Novo Aleixo Zona Sul de Manaus Conjunto Viver Melhor e Comunidade de Monte Oreb Porque nesses locais é alto o número de pessoas envolvidas com tráfico de drogas E também possuem um alto índice no registro de homicídios O objetivo é enfrentar o tráfico de drogas Aprender armas de fogos ilegais e outros delitos Tudo para garantir a segurança da população É necessário, eu acho que não é pouco A gente precisa de mais, cada vez mais, esse tipo de serviço aqui pra população Dá mais segurança pra gente, trabalha mais tranquilo Hoje em dia, o mundo que nós estamos vivendo está muito perigoso As próximas fases da Operação Tentáculos vão ser realizadas até a próxima quinta-feira Em toda a cidade, com mais de 100 policiais envolvidos Olha, a gente sempre fala Aqui, vem na 2 aqui, Marquinhos A gente sempre fala que esse tipo de operação Ele é de suma importância pra garantir a segurança Dar a sensação de segurança pras pessoas Principalmente na Zona Norte Porque na Zona Norte parece que está competindo com a Zona Sul Em termos de índice de violência, índice de criminalidade Então é importante, você viu aí a população falando Que ela apoia esse tipo de ação Então, essas ações têm que ser realizadas com frequência Que a Secretaria de Segurança possa montar estratégias Pra fazer operações na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste Porque a situação está de mal a pior Como eu falei anteriormente Foram registrados mais de 30 mortes Em vários bairros de Manaus Na primeira semana de janeiro Um número altamente expressivo E que representa um aumento de 48% Comparado a janeiro do ano passado Isso é que é alarmante Chama a Bárbara Mitoso aqui Que ela tem mais detalhes Sobre esses números Ô Bárbara Um tremendo aí Um tremendo susto Na verdade Eu avalio como susto Pra Secretaria de Segurança Que precisa montar estratégias Urgente Pra conter Essa onda de crimes violentos Aqui em Manaus É isso mesmo, Márcio A gente infelizmente se depara aí Com esse início de ano sangrento O início de ano tão violento Foram 35 mortes registradas Do dia 1º de janeiro de 2020 Até o dia 7 Até ontem Isso em diferentes zonas da cidade Não foi só a Zona Norte Não foi só a Zona Sul Foram praticamente todas as zonas da cidade Houveram aí algum tipo de morte violenta Ou homicídio, latrocínio Ou também lesão corporal Seguida de morte A gente inclusive acompanhou aí ontem Um encontro de cadáver Uma mulher que foi executada E colocada em uma área de mata No bairro Tarumã, na Zona Oeste Também o primeiro registro de homicídio Foi na Zona Norte No Novo Aleixo O bairro Novo Aleixo Então assim A gente vê que realmente São em todas as zonas da cidade Que precisam aí de estratégias Da Secretaria de Segurança Pública Agora como você falou Comparado com janeiro de 2019 Esse número representa 48% do total de mortes Em janeiro de 2019 Foram registradas 73 mortes violentas Dessas formas que eu acabei de falar pra vocês Ou homicídio, ou latrocínio Ou lesão corporal seguida de morte Foram 73%, o que representa aí cerca de 2,3 mortes por dia E só nessa primeira semana de janeiro de 2020 Estão sendo registradas aí praticamente 5 mortes por dia Só de segunda-feira pra terça-feira foram mais de 8 mortes registradas Márcio, realmente uma situação alarmante Uma situação preocupante aí pra população e também pra Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas Volto com você Foi praticamente a metade do que aconteceu em janeiro todo, ano passado E isso é que chama a atenção das autoridades Agora Bárbara, esses crimes aí que você falou A maioria são relacionados com o tráfico de drogas Com a disputa pelo tráfico de drogas em várias regiões da cidade E geralmente está relacionado a isso É Márcio, infelizmente A gente também vem acompanhando Ao longo do ano de 2019 todo Mas como a gente está falando somente desse primeiro balanço Realmente a maioria dessas mortes Elas têm sim algum tipo de relação Com o tráfico de drogas, infelizmente Com essa briga entre facções criminosas Entre esses grupos rivais Esses grupos criminosos rivais Que ficam aí disputando território Disputando aí realmente os pontos Que eles comercializam aí as drogas Então isso é muito triste também É alarmante sim É preocupante Porque a gente está em casa Está trabalhando E acaba se deparando aí Com essa situação Com essa falta de segurança pública Precisa realmente ter esse cuidado Da segurança pública do estado do Amazonas Para montar mesmo essas estratégias Como você mesmo falou Para poder dar essa sensação de segurança Para poder ter Para que nós possamos Nós cidadãos possamos ter essa segurança Aqui no estado do Amazonas As informações já já a gente volta a falar com você E é o que eu sempre falo Da questão da segurança pública De se fazer mais operações Como essa que foi realizada ontem Como operações na fronteira Porque o governo federal Está à disposição É preciso buscar recursos Buscar formas, estratégias Para combater o tráfico de drogas De forma contundente Desde a fronteira Até aqui a capital Então é importante Está todo mundo Na mesma engrenagem Para que a coisa funcione Para que a segurança pública Possa realmente Ser uma realidade Aqui no estado do Amazonas A população merece Merece esse apoio E merece ter essa sensação de segurança Não só aqui em Manaus Mas nos municípios Como um todo Do estado Porque olha só Essa situação que aconteceu Um crime Que chocou os moradores Da comunidade Nova Canaã Na BR-174 Esse crime Continua impune A polícia procura Por dois irmãos Que são suspeitos Por esse crime E pede A colaboração Pede ajuda Da população Do estado do Amazonas Jackson Salvaterra Traz os detalhes Aqui na tela Do 6 horas Olá, muito bom dia Marcos Muito bom dia para você Que acompanha o 6 horas notícias Olha, nós viemos até aqui A comunidade Nova Canaã Que fica no quilômetro 41 da BR-174 Onde um caso Chamou a atenção Da nossa produção Uma jovem de 22 anos Identificada como Sara Rufino Foi brutalmente assassinada Por dois irmãos Identificados como Erickson Farias De 26 anos E o Elton Farias De 39 Eles continuam foragidos Segundo informações Do namorado da vítima Eles vinham de uma festa Aqui mesmo Da comunidade Quando foram abordadas Pelos dois irmãos Foi então Que eles pediram O dinheiro Das vítimas E aí os dois Não tinham Foi então Que um deles Puxou a faca E desferiu Vários golpes Contra a Sara O namorado dela Chegou a fugir Do local Mas infelizmente Sara permaneceu No lugar Já Sem vida Foi encontrada Métodos Depois do local De um deles E a polícia Pede para quem Souber para dele O desses dois irmãos Erickson Farias De 26 anos E o Elton Farias De 39 Que entre em contato Através do 181 Que sua identidade Será muito bem Preservada Então Está aí a foto Dos dois Na sua tela A família Pede encarecidamente Que ajude Também nesse caso Eu volto com você No estúdio Obrigado Jax Vem comigo aqui Vem comigo Coloca na tela Aqui A foto dos dois irmãos Traz aqui A foto dos dois irmãos Porque Enche a tela aí Marquinho Isso Eu quero pedir O apoio A ajuda da população Que acompanha Os 6 horas notícias Se você tiver Informação do paradeiro Desses dois criminosos Para ajudar a polícia A localizá-los E prendê-los Ligue 181 Ou 190 Sua identidade Vai ser mantida No mais absoluto sigilo 6h52 Vem comigo agora Aqui porque Mais um caso De abandono De incapaz É registrado Aqui em Manaus Dessa vez A vítima São crianças De 3 anos De idade Deficiente E um bebê Recém-nascido Logo depois do intervalo Eu trago os detalhes Para você Não saia daí Eu volto já E... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto